Olá maravilhosas, eu sou a Sara Mendes e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a rua José Paulino que tem várias roupas lindas, vestidos lindos e eu vou mostrar pra vocês alguns vestidos que é o vestido que eu tô procurando pra minha festa, então eu vou passar pra vocês alguns contatos de loja e mostrar também alguns vestidos e ver se eu acho o meu pra minha festa agora, então vem comigo? Olha, quando você chega logo de cara você vai ver algumas lojas com vários modelos bem lindos olha só, eu vou deixar pra vocês aqui o contato dessa loja porque tem muita roupinha linda, olha só que lindo gente, os conjuntinhos de calça e blusa olha só, muita blusinha linda aqui ai, já tô filmando moça, é porque eu vou postar no Youtube, tá? olha que lindo assim, é cropped isso aqui, não é? croppedzinho curto, ó já de cara, muita blusinha linda olha esse conjuntinho aqui também, ó mas tem conjunto de moletom, vários modelos também gente, já gostei de cara dessa loja, ó porque só o sobretudo, casacos, olha isso já deixo o contato aqui pra vocês verem olha que lindos esse aqui é um gabardine impermeável, olha só que lindo e tem ele preto nessas outras cores, olha isso nossa, eu amei esse daqui olha esse modelinho aqui, ó que ele lembra um vestidinho eu achei ele super lindo, ó estiloso gente, é muita coisa, muito modelo mesmo fica difícil mostrar tudo pra vocês mas eu vou deixar o cartãozinho deles aqui o contato olha isso, tudo sobretudo o contato da loja aqui Instagram gente, olha esse conjunto olha só, ele é muito lindo chiquérrimo nossa, essa loja aqui tem muita coisa linda, gente vocês vão amar eita, tô mostrando meu peito aqui olha aí que conjunto lindo perfeito, chiquérrimo maravilhoso não, gente olha o preto e eu não fechei aqui ainda, tá essa blusinha aqui elas me deram pra cobrir aqui porque eu falei, tava mostrando muito mas a moda agora é usar assim só essa blusinha de cima porque a moda agora é essa olha que lindo que modelo lindo de saia, ó gente olha esse aqui, ó olha esse detalhe na lateral aqui que eu estou chocada olha isso ó ele ficou maravilhoso em mim eu amei e olha as costas dele, ó olha isso esse detalhe aqui perfeito olha esse modelo que lindo olha as costas dele olha esse detalhe dele nas costas não, gente olha que babado é esse esse conjuntinho aqui gente vocês querem roupa chique de luxo vem nessa loja aqui, ó GB Brand no Bom Retiro GB Brand olha que lindo só roupa de luxo linda mesmo gente cada modelo lindo que eu estou apaixonada eu quero levar todos muito, muito lindo mesmo olha isso olha esse, meninas olha esse que lindo, gente esse detalhe aqui, ó eu amei, gente meu só conjuntinho lindo aqui nessa loja eu vou ficar doida doida gente o que vocês acharam desse vestido deixa nos comentários viu eu amei ele chiquérrimo olha isso os detalhes muito lindo perfeito gente, então olha aqui, ó GB Brand vocês sobem uma escadinha aqui bem no começo da 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 José Paulino isso quanto? José Paulino 86 86, né? gente, mas no segundo andar mas aqui tem muita roupa linda essas que eu provei agora é tudo aqui aí vocês procuram aqui as meninas elas atendem super bem e assim simplesmente maravilhosos os vestidos os conjuntinhos eu amei 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 mesmo olha isso peguei uns assim pra me fazer umas fotos e vai ficar tudo gente já são cinco cinco e quanto? cinco e meia cinco e meia da tarde e eu fiquei aqui na loja das meninas e passou o tempo e já tá fechando todas as lojas aqui da José Paulino, né? é José Paulino essa rua, né? e não deu tempo de mostrar tudo várias lojas que eu ia mostrar pra vocês mas pelo menos o vestido que eu acho que eu vou usar na minha festa eu já peguei aqui né? que era a cor que eu queria tudo do jeito que eu queria e aí depois eu volto semana que vem pra mostrar pra vocês então hoje encerro aqui então semana que vem eu volto pra mostrar mais lojas pra vocês tá bom? Olá galerinha estou mais um dia aqui na José Paulino né? no Bom Retiro e vamos ver mais lojas né? vou mostrar pra vocês mais lojas mais roupas vestidos muita coisa linda então vem comigo gente olha essa loja trapete tem vestidos lindos aqui número 156 né? rua José Paulino vou mostrar pra vocês os vestidos de festa e já deixo o contato pra vocês também tá? olha só o vestido lindo aqui olha que lindo olha esse aqui vou mostrando as peças e vou deixando o contato pra vocês tá bom? só vestidos lindos lindos vários preços gente então é esse contato aqui ó gente essa loja aqui também ó ela é só atacado mas hoje no sábado eles estão vendendo varejo então é a J-Cose tá? é rua José Paulino também 158 tá? número 158 olha que lindo esses vestidos aqui ó então hoje eles estão vendendo varejo também ó vestido de festa muita variedade também ó muita gente aqui também comprando vestidos de festa várias peças vou deixar o contato pra vocês também e esse é o contato agora estamos na The Story gente aqui tem uns conjuntinhos lindos que eu vou mostrar pra vocês agora e também já deixo o contato tá bom? no telefone deles então aqui é 184 o número rua José Paulino também tá? eu tô na rua José Paulino mostrando as notas olha esse conjunto aqui ó que lindo que está super na moda agora né? com essa flor aqui ó grandona assim tá um arraso ó e tem ela em várias cores olha que lindo já vou deixar o contato pra vocês também olha esses conjuntos aqui um mais lindo que o outro tem muita gente hoje aqui na loja então vou tentar mostrar o máximo pra vocês porque tudo lotado olha muitos conjuntinhos lindos vários modelos em várias cores agora pro verão também gente peças lindas maravilhosas muita coisa em promoção também olha são muitos conjuntinhos lindos gente ó que lindo ó muitos conjuntos de quernos vocês vão encontrar aqui também olha as calças lindas gente olha esse vestido que lindo que a cliente tá aqui ó provando nossa amei olha as costas dele veste super bem ficou muito lindo nela olha a frente que lindo delíssimo olha esse modelo que lindo gente é o top ó ele é curtinho aí com a saia longa ó que linda essa saia aqui ó tá vendo esse modelinho aqui estão usando bastante agora é a moda ó do verão olha o verde que lindo ó no verde tá vendo simplesmente lindo saia longa essa aqui é a loja ó e o contato da loja é isso olha que conjunto lindo gente pra quem gosta desse estilo aqui ó maravilhoso olha esse olha esse macacão que show gente olha esse modelo de calça tá super na moda olha que linda que arraso gente olha que linda essa camisa oversized olha que modelo show de bola eu amei essa loja tem muitos modelinhos lindos deixa eu mostrar pra vocês os outros é um short saia né lindo maravilhoso seria o conjunto sim né olha que lindo é dá pra montar um conjunto lindo olha que saia linda com bolsinha dos lados né esse corte no meio também linda essa camisa de tricoline maravilhosa super chiquérrima né olha que linda essa aqui também ó é muita coisa linda gente eu vou deixar o contato pra vocês aqui da loja e aí vocês entram em contato com eles tá bom é uma peça mais linda que a outra ó muita coisa linda olha essa calça aqui que tá todo mundo levando ela já vi várias pessoas pegando dela caimento muito bom também é veste super bem linda linda temos essa brusa aqui também olha essa chiquérrima amei top essa daqui da forradinha na altura do busto também nossa muita peça linda olha essa outra aí atrás olha isso que linda amei adorei isso e a cor da moda agora né linda olha esse conjunto gente que lindo olha gente o contato da loja tá a loja steam tá bom ó aqui tá o endereço é atacado em varejo e vocês podem procurar a vendedora zero então essa aqui é a loja steam essa loja eu amei gente muita peça linda muita roupa linda vocês vão amar gente olha essa loja aqui ó isso aqui já é pra friozão ó mas chiquérrimas também ó fica bem na esquina aqui vamos ver aqui número 189 Angela aqui vocês vão achar roupas de frio mas chiquérrimas também ó sobretudo lindo vestidos macacão várias roupas de frio aqui ó vários modelos de sobretudo lindos contato da loja atacado em varejo agora eu vou mostrar pra vocês essa loja splash que é uma das lojas que vários famosos seguem que usam roupas dessa loja então aqui a loja de varejo né porque eles tem a loja de atacado e varejo olha simplesmente chegando aqui eu já vejo esse modelo lindo aqui gente olha que arraso muita variedade aqui ó muitos conjuntos lindos olha só isso aqui essa calça né estão usando bastante aqui vocês vão achar esse modelo que as blogueiras estão usando ó vendo bastante brilho olha que lindo esses vestidos gente agora são as cores do verão né esse verde aqui ó olha que lindo olha esse modelo aqui gente olha esse modelo aqui ó que estão usando bastante ó esse aqui ele tem uma sustentação aqui ó que ele usa sem sutiã agora é a moda do momento que lindo olha mas olha que lindo essa peça eu amei tô aqui provando umas roupas pra ver se eu levo alguma coisa pra mim porque eu amo essa loja eu amei esse modelinho aqui vou até levar pra mim gente então a loja é Splash tá o endereço é Rua José Paulino 375 Bom Retiro tá e aí vocês vão encontrar muitas coisas lindas aqui ela vende atacado e varejo tá e vocês podem entrar em contato tá bom já cheguei em casa estou aqui com o meu vestido do meu aniversário gente ó tá tudo pronto já pra minha festa comprei algumas coisinhas bom então é isso galera acabei de chegar em casa tô aqui no hall do condomínio né pra finalizar o vídeo espero que vocês tenham gostado do vídeo já deixa seu like se inscreve no canal ativa o sininho e até o próximo vídeo beijo tchau tchau tchau